É guerra. É guerra. Você vai perder de novo. Menino sabido, o que é teu tá guardado. Tá tudo bem? Tudo ótimo, agora que você chegou. Atenção, galera. Não é pra ninguém ficar nervoso. É só a primeira prova do trimestre. Quem prestou atenção nas aulas e na revisão da matéria vai se dar bem, eu não tenho nem dúvida. Mas, atenção, se eu pegar alguém olhando a prova do colega, já sabe. Eu recolho a prova na hora e é zero, sem direito à apelação. Boa prova pra todo mundo. O presidente Osto Luiz. O que foi? O Getúlio Vargas, ele lançou um manifesto contra o governo e partiu de trem pra capital federal. Aquele maldito conspirador gaúcho. Perdeu as eleições e não se conforma? Tudo por causa dessa maldita política do café com leite. Tava indo tudo bem até agora. Mas e daí? Café com leite, café com leite. Só café com leite cansa. Às vezes a gente quer só café. Às vezes a gente quer só leite. Pelo jeito a gente vai ter que engolir. É chimarrão, né? Água. Como? Água com açúcar, por favor, porque agora eu fiquei nervoso. Marcelo! Perdeu alguma coisa? Nada disso. Tá me seguindo por quê? Quero te ajudar. Ajudar? Tô precisando de ajuda. Mas eu posso levar suas provas, se você quiser. Sei lá, sua pasta, os livros. E o que tá acontecendo, Bi? Nada, cara. Como nada? Tô querendo melhorar a minha imagem com os professores. Sua imagem nunca foi fora de foco. Você é bom aluno. Tem boas notas. Apesar do seu talento pra se meter em encrenca. Eu curto história. Bom pra você. Aí, se liga. Eu sempre tive curiosidade pra saber como é que você bola suas provas. Como assim? Cada caso é um caso. Ah, mas é muita matéria, né? Como é que você escolhe o que é importante perguntar, por exemplo? Ah, na verdade a gente se baseia muito no que costuma cair no vestibular. E você vai corrigir tudo hoje mesmo? Tá com pressa, é? Não. Só um curioso. Ah, tem que dar mais provas hoje. Devo corrigir tudo mais pro fim de semana. Mas enquanto isso, elas vão ficar muito bem guardadas nas salas dos professores. Bom, agora... Você me dá licença, eu admiro muito o seu interesse. Mas eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais o que fazer. Agora... Ali é a prova desses rebeldes. Ah... Olha o que eu achei. Pedro Costa. Maravilha. Começar logo com o Mandão. Olha o que vocês vão se ferrar de vez. Olha o que vocês vão se ferrar de vez. Ainda olha o que você vai voar de vez.